O que estás fazendo? Nada, nada, não estou fazendo nada, nada. Sim. Nada. O que caiu aí? Nada. Não caiu nada. Eu estava pegando a minha cara, que está na chão, desde que eu descobri que talvez eu perca meu emprego. O resto está maravilhoso. Então, para! Perdeu o emprego? Como assim? Digamos que eu quebrei a minha suerte. Claro, não vamos falar de sorte, porque a minha hoje está em cacos. Você acredita que eu já comecei o dia queimando 18 bifes? É? E pior, estou aqui mandando mensagem para o meu novinho, ó. Mohamed Maduro, né? Nada. Ele não me responde. Para piorar a situação, acordei com uma espinha do tamanho do fusca aqui no meu nariz. Olha, dia estranho esse, viu? Estranho, dona Adil. Estranho foi o dia que eu usei um biquininho de onça, muito pequeno, que não cobria nem o meu seio. Esse dia aqui está horroroso, terrível. Está terrível mesmo. E o que acontece? Eu vou ter que pegar dinheiro da nossa caixinha para poder comprar os bifes que eu queimei. E você sabe o que isso quer dizer? Que a gente nunca vai ter dinheiro para voltar para o Brasil. Ai, meu pai, vou te falar, Alejandro. Parece que tem uma urucubaca aqui em cima desse palácio. Eu estou me sentindo muito culpado. Culpado? Como assim? Por quê? Eu não disse culpado. Você acabou de dizer, estou me sentindo muito culpado. Não, culpado, não disse culpado. Acabou de falar culpado. Não, não falei culpado. Não falei culpado. Eu disse, eu disse, curvado. Eu sou muito, muito curvado, mas agora não sou mais. Eu sou ótimo. Cheguei, hein? O que foi? Ainda aqueles dias que parece que tudo está gritando assim, não levanta da cama, hoje vai dar tudo errado. Acordei cedão, fui lá jogar futebol com o time que eu estou aqui nas Arábias, né? Pior derrota da minha vida. 8 a 1. Não, pelo menos fez um gol, né? Foi contra. Nossa, tá ruim mesmo, hein? E pra piorar, ainda levei um cartão vermelho. É, porque eu fiquei nervosona, né? Dei um chuta lá, passou por cima dos ruas, voou lá pra fora do estádio, fui expulsa. Agora vou ter que pagar uma bola nova. Papão! Papão! Ai! Papão! Papão! Fraguem as panelas e a fofa do farrafa, por favor! Agnes, que passa? De tortura. Repetindo. Traguem as portas e as janelas do palácio, por favor! Mas o que aconteceu? As plagas estão todas soltas atrás de mim, queridas! Caralho! Pragas! Pragas! Praga, praga, tipo gafanhoto, escorpião, hã? Pior! Clios! Pior! Tá exagerada, hein? Criança já! Exagerada! Meu amor, eu não consigo me dar bem com criança, não tem noção do que é isso? Uma vez eu fui animar uma festa de Mamãe Noel! Só pra crianças! Só pra crianças! Não sei de onde tiraram tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fiquei... porque acharam que era um tal de French! French? Grinch! Grinch! Nem sei o que é isso! Ah, para, gente! O que é grinch? Não é do nosso tempo! Só falei porque tá no texto! Grinch! Grinch! Mostrei o verde que quer acabar com o Natal! Olha que palhaçada, gente! É tão bonito! Imagina você! Imagina que eu tava fazendo um turismo maravilhoso, em cima de um camelo, gente! Fazendo aquela rota maravilhosa, cheia de areia, passando perto do estádio de futebol! De repente, meu bem, você não tá entendendo! Eu tava linda, mas linda! Linda? É fake news! Isso! Fake news! Deixa a múmia falar! O que é isso? Fala! Agnes! Ah, dona Jo! A senhora tão querida! Eu não sei que eu tava tão linda, aquele camelo! De repente, do nada, meu bem! Apareceu um bando de crianças! Sabe de hoje e onde trotaram tudo! Nossa senhora! Aí o camelo tombou? Pior! Deu uma bola, sabe de hoje e onde? Deu na cabeça do camelo! O camelo relinchou! Nunca vi camelo relinchar! Mas comigo relinchou! E pá! Me jogou no camelo! E eu fiquei assim, toda cagada! Olha que horror! O que é isso? Hombre do visto! Eu não sou culpada de nada! Eu não quebrei nada! Então, eu vou lá pra dentro! Terminar minha faxina sem quebrar nada! Com licença! Com licença! Com licença! Grinch! O que é isso? Olha só!